E aí, pessoal, WordApp Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu vou estar ensinando como fazer live stream diretamente da tela do seu smartphone, tablet, qualquer sistema, qualquer dispositivo que tenha um sistema Android. O primeiro método é com o YouTube Game, esse aplicativo oficial do YouTube, entretanto, não está mais disponível na Google Play, pelo menos na Google Play brasileira, não sei por qual motivo. Então, para você baixar, terá que acessar o primeiro link da descrição, é um aplicativo leve pra caramba, você vai instalar. Depois de instalado, vai ter o iconezinho aqui e você vai clicar e abrirá aqui, se você quiser assistir alguma live. Esse aplicativo é uma extensão do YouTube somente para live. Então, o que mais você vai encontrar aqui é o pessoal fazendo live aí de todo tipo de jogo. Mas, beleza, a gente vai fazer login aqui no canto superior direito, fazer login, vai escolher alguma conta, no caso eu tenho outras contas, vou escolher a do canal. A gente vai fazer uma live aqui do canal, beleza? Aqui, a gente tem algumas opções básicas do YouTube, nada muito diferenciado. E pra fazer live, você vai clicar no iconezinho aqui, com essa seta pra cima. Clicou, tem duas opções, você pode gravar, ele também é um gravador, e fazer a live. Ambos, você pode escolher entre 720p, que é a qualidade HD, e 480p. Então, na live aqui, você vai clicar em fazer, e eu recomendo 480p, porque fica uma qualidade satisfatória e você não vai comprometer muito a sua banda larga. Beleza, vou clicar aqui em próxima, ele vai dar algumas dicas, clico em próximo novamente. Ele vai pedir para selecionar algum aplicativo. Eu vou selecionar o Subway, mas não é obrigatório. Aqui vem uma breve descrição, o título e a descrição da sua live. Você coloca aqui, vai em próximo, foi em próximo, ele já vai para a tela, para você compartilhar com seus amigos e seus inscritos, já no Twitter, Facebook, etc. Então, aqui eu vou pular, mas se eu quisesse compartilhar, tranquilo. E ele vai vir para essa parte aqui, nossa, deixou tirar essa câmera. Aqui embaixo você pode colocar uma câmera, essa câmera aqui, ó, eu posso mudar ela para onde eu quiser, entendeu? Você pode fazer, e os seus inscritos já vendo, assistindo você também. O microfone aqui, se você quiser tirar o microfone. O chat para você falar com seus inscritos, e o interessante é que o chat fica aparecendo algumas mensagens na tela. Então, você não precisa ficar usando um auxiliar do YouTube. Não, você, direto no aplicativo, você já consegue ver o que seus inscritos estão falando com você. Deixa eu sair aqui dessa propaganda. Aqui tem algumas configurações do YouTube, né? Do YouTube Gaming, caso você queira. E aí, para iniciar a live, você vai clicar ali, ó, toque para transmitir. A partir desse momento, ele vai começar uma contagem regressiva. Começou essa contagem regressiva, ele já está fazendo a live, ó. Conectando, conectado ao YouTube, 3, 2, 1, 0, começou. Aqui a gente já pode brincar e já está transmitindo diretamente no meu canal. Isso que é o mais interessante. Vamos dar um tempo aqui, ver se aparecem algumas mensagens aqui, ó. Estou fazendo a live stream aqui. Aplicativo super leve, não esquenta o dispositivo, entendeu? Eu vou estar trazendo outro aplicativo que... Eu vou estar fazendo um tutorial também. Ele é um pouco mais pesado, mas também é não menos funcional do que o YouTube Gaming. Porém, o YouTube Gaming é um aplicativo oficial do YouTube, né? Então, você consegue casar alguns privilégios aí que só o YouTube consegue proporcionar. Então, aqui, ó, fazendo a partidinha de Subway. Vamos ver se o pessoal já está antenado aí na minha live. Eu estou fazendo um live e estou gravando ainda. Nossa, isso é muito louco. Vamos ver, ó. Já chegou gente aqui, ó. Já está aparecendo nos comentários aí dos inscritos, né? Eles já visualizaram que eu estou fazendo um live e já estão comentando aí. Vamos fazer uma pontuaçãozinha básica aqui. Mas é isso, galera. Lembre-se que está no primeiro link da descrição deste vídeo. Não deixe de baixar. Não é necessário o root, entendeu? Então, é uma ferramenta fundamental aí para quem quer estar fazendo lives através do seu dispositivo Android. Galera, já conto com o like de todos aí. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. E ative as notificações para receber todos os vídeos. No mais, é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. Nossa, quase foi um ouro. Agora morri. Fui. E aí Amém.